A Toyota trouxe uma série de conceitos para o Japê Mobility Show. Ainda assim, o Apple Concept, que significa Electric Pickup, destacou-se entre eles como um veículo que parecia particularmente próximo da produção. De acordo com um novo relatório, o Couch Design Research Center da montadora na Fórnia, está trabalhando no caminhão há três anos, mas o projeto ainda não recebeu luz verde para a produção. Um executivo não identificado da Toyota Motor North America que falou ao Automotive News, disse que a região de operações da montadora dessa pessoa estava pressionando para colocar o caminhão em produção. No entanto, a decisão final cabe à Toyota Motor Corporation com sede no Japão. O problema persistente supostamente é reduzir o preço para garantir que o custo não seja muito semelhante ao do Tacoma. Estamos lutando por isso, disse esse executivo. Eles sabem o quanto queremos isso. Só temos que fazer funcionar. Kevin Hunter, presidente da Couch, disse que o Apple é para clientes que procuram a utilidade de uma picape, mas sem desejo de off-road intenso. Essas pessoas seriam usuários mais casuais ou possivelmente pessoas nas cidades. Tem capacidade suficiente, disse Hunter. Não queríamos que fosse um brinquedo. O Apple Concept apresenta uma caçamba de carga adaptável. Tem cerca de 1,37 metros de comprimento na configuração padrão, aproximadamente o mesmo que o Maverick. No entanto, o Toyota possui uma divisória que se abre para o habitáculo e aumenta o comprimento para cerca de 1,83 metros. Soltar a porta traseira e levantar uma parte dela estende as coisas para 2,5 metros. A Toyota não forneceu detalhes sobre o trem de força elétrico ou as especificações do sistema de bateria para o EPU. Fonte, Automotive News.